Boa noite. A Rede Bahia começa agora o debate com os candidatos ao governo baiano. Falamos ao vivo para todo o estado, direto da TV Bahia, no bairro da Federação, em Salvador. Neste momento, outras emissoras afiliadas à Rede Globo no Brasil também realizam seus debates. É mais uma oportunidade de examinar as propostas e avaliar o desempenho dos candidatos antes da próxima eleição, no domingo, dia 7 de outubro. A decisão final é sua, eleitor. Faça a escolha e vote consciente. Aqui no nosso estúdio, recebemos os candidatos ao governo da Bahia, cujos partidos ou coligações têm acima de 5 representantes no Congresso Nacional. São eles... João Henrique, do PRTB. João Santana, do MDB. Marcos Mendes, do PSOL. Rui Costa, do PT. E Zé Ronaldo, do DEM. Esse posicionamento dos candidatos aqui no estúdio foi decidido por sorteio, na presença de representantes de cada um deles. O debate está sendo transmitido ao vivo também pelo G1 Bahia. Vamos agora às regras do debate. O debate terá quatro blocos em que os candidatos farão perguntas entre si e um quinto bloco para as considerações finais. Nos quatro primeiros blocos, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença dos representantes dos candidatos. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para essas perguntas serão livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. Já no segundo e no quarto blocos, os temas serão determinados por sorteio, que eu farei aqui ao vivo. A cada nova pergunta, será sorteado um novo tema. Nos blocos 1 e 2, todos os candidatos terão direito a responder uma pergunta. Cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou. Nos blocos 3 e 4, cada candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, duas perguntas. Nesse caso, é possível que algum dos candidatos não responda a nenhuma pergunta. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder terá 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica e quem respondeu tem 1 minuto e 15 segundos para a tréplica. No quinto e último bloco, cada um poderá fazer suas considerações finais, em ordem também já estabelecida por sorteio. As regras assinadas por representantes dos candidatos não permitem ofensas pessoais, nem exceções que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Mas se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, poderá pedir direito de resposta. Esse pedido será analisado por nossa equipe de produção e a decisão será anunciada assim que possível. Se o direito de resposta for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para a sua defesa e deve se manter dentro do tema. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de documento, texto ou panfleto. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Vamos então começar o nosso debate. Nesse primeiro bloco, o tema será livre. E lembramos mais uma vez que nesse bloco, cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou, para evitar que alguém fique sem ser perguntado. Agora, de acordo com o sorteio realizado numa reunião anterior com os assessores e os candidatos, quem faz a primeira pergunta deste bloco é o candidato Zé Ronaldo. Candidato, para quem o senhor vai fazer a sua primeira pergunta? Escolho o candidato Rui Costa. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Quem acompanha o horário eleitoral já percebeu que o candidato não fala sobre a segurança pública na Bahia. É como se o problema não existisse. Essa atitude, não entanto, não esconde a verdade dos fatos da Bahia. Todo mundo tem uma pessoa na família ou alguém conhecido que já foi assaltado. Como o senhor explica esta epidemia de violência no estado da Bahia, candidato? Candidato Rui Costa, 1 minuto e 30 para a sua resposta. Primeiro, boa noite a você que está em casa, nos dando o prazer dessa audiência. Saudar todos os candidatos, saudar o nosso mediador. E eu quero, antes de responder, agradecer. Agradecer o seu carinho, o carinho do povo baiano. Por onde eu passei nessa caminhada, recebi aquele abraço caloroso, a selfie, o carinho. E muito obrigado ao povo da Bahia por todo esse reconhecimento. É um reconhecimento fruto de um trabalho de muita humildade. É assim que vamos continuar trabalhando com humildade. Porque nada, nada supera a força do trabalho. Segurança, de fato, é um desafio. Desafio não só para a Bahia, para o país inteiro. Mas nesses últimos quatro anos, trabalhamos muito. Renovamos toda a frota da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu fui o governador na história da Bahia que mais contratou policiais. São 6.500 novos policiais militares e civis para reforçar a segurança. Levamos o grupamento aéreo da Polícia para o interior. Criamos várias companhias especializadas. Agora, o que nós precisamos mesmo é mudar a legislação do Brasil. A lei criminal no Brasil só favorece aos bandidos, aqueles que tiram a vida de pessoas inocentes. Vou trabalhar com o Congresso Nacional e com o nosso presidente, Fernando Haddad, para endurecer a lei criminal e deixar preso quem agride a sociedade. Zé Ronaldo, um minuto de réplica. A verdade, meus irmãos, é que o governador, até no debate, continua na propaganda do governo. A Bahia é o estado mais violento do Brasil. São mais de 7 mil assassinatos neste estado. O dobro do estado de São Paulo que tem 30 milhões a mais de habitantes do que na Bahia. Portanto, a realidade não é esta. A realidade é que esses policiais nomeados são para substituir os que foram aposentados. Os veículos são para substituir os que não têm mais condição de uso. Esta é a realidade da Bahia. Mas a propaganda é muito grande. São 550 milhões de propaganda neste estado. E é por isso que falta dinheiro para abastecer os carros da polícia. É por isso que não tem dinheiro para que as polícias recebam um salário digno e justo. E é por isso que faltam atitudes e coragem para dar segurança aos baianos. Como governador, vou assumir a responsabilidade. Não vou responsabilizar ninguém. Vou assumir e vou comandar e dar segurança aos baianos. A réplica em 1 minuto e 15 segundos. Nós contratamos 6.500 policiais. Se aposentaram nesses 4 anos, 4 mil policiais. Portanto, nós temos um saldo positivo de 2.500 policiais. Mas nós não vamos parar por aí. Eu já coloquei no meu programa de governo. Ano que vem tem novo concurso para a polícia militar e para a polícia civil. Tanto para a gente como para delegados. Nós vamos continuar aumentando o contingente de policiais. E eu já conversei com o nosso presidente Fernando Haddad para que o governo federal tome as rédeas da segurança. Por quê? Nenhum estado brasileiro fabrica fuzil, metralhadora, arma pesada. Nenhum estado brasileiro fabrica tanta droga. Portanto, o governo federal deve fazer a sua parte na segurança. E também mudar a lei de execução penal. Não é possível que alguém tire uma vida de um filho, de uma mãe e apenas com um sexto da pena, com 2, 3, 4 anos, já esteja em liberdade. Isso é um verdadeiro incentivo à criminalidade. Isso precisa acabar e nós vamos trabalhar com o Congresso Nacional para pôr fim a essa farra dos criminosos. O candidato Rui Costa continua com a palavra porque, pelo sorteio realizado anteriormente, ele é o segundo a perguntar neste bloco. Candidato, para quem o senhor dirige a sua pergunta? Eu vou perguntar ao candidato João Henrique. 30 segundos. João Henrique, boa noite. A Bahia vem sofrendo, assim como outros estados do Nordeste, uma perseguição implacável pelo atual presidente da República e pelo atual grupo político que governa o país, o DEM, o PSDB. Cortaram recursos, não têm pago projetos, inclusive inviabilizando empréstimos. Qual a opinião sua sobre a perseguição do governo atual sobre o Nordeste e sobre a Bahia? 1 minuto e 30. Bem, eu queria primeiramente dar boa noite a todos que estão nos assistindo neste horário. Dizer que estou candidato a governador pelo número 28, governador da Bahia, e o nosso candidato a presidente é o Jair Bolsonaro, número 17. Chamo bem a atenção de vocês todos, queridos, que o nosso, para governador, é 28, mas o número do nosso presidente, Jair Bolsonaro, é 17. Mas, respondendo a pergunta do governador e candidato Rui Costa, eu acho que essa geração de políticos que hoje, há uns 40, 50 anos, está aí no Brasil ocupando cargos executivos, eles criaram esta cultura de não ajudar governantes, sejam prefeitos, governadores, ou quaisquer outros cargos de direção que não sejam da sua linha política. Isto não é posição de estadista, isto é posição de politiqueiro, isto é a politicagem. Por isso que a educação pública no Brasil não volta a ser como já foi na década de 40, 50, até 60. A mesma coisa é a saúde pública. A todo momento há essas interrupções de governança, porque presidentes ou governadores que não comungam do mesmo ideário político, acham por bem se desentender, prejudicando você que está em casa. Candidato Rui Costa tem agora um minuto para a sua réplica. Eu concordo, candidato João Henrique, e é por isso que nós estamos pedindo voto. Você que vai acordar cedo amanhã, 4, 5 horas da manhã, talvez não veja todos os blocos. Então, eu já quero aproveitar para pedir o seu voto para o presidente da República, que vai tratar bem todos os governadores. Para o presidente da República que gosta do Nordeste, que gosta da Bahia, que é o nosso Fernando Haddad. E também quero pedir o voto para dois senadores, que vão nos ajudar a combater qualquer discriminação contra a Bahia. O nosso senador Jacques Wagner e o nosso senador Ângelo Coronel. Importante eleger os dois para que a Bahia siga em frente, nesta correria, na mesma sintonia, junto ao governo federal. Então, eu lhe peço carinhosamente, em nome de sua família, de seus filhos, o Brasil precisa voltar a gerar emprego, renda e melhorar a vida da nossa gente. Haddad, 13, Coronel e Jacques Wagner, senadores. Candidato João Henrique, 1 minuto e 15 para a sua réplica. Pois é, eu queria aproveitar também aqui e dizer que estou muito feliz com o crescimento das pesquisas, sobretudo nos últimos dias, do nosso candidato a presidente Jair Bolsonaro. Creio que a vitória vai ser, no próximo domingo, já uma vitória de primeiro turno e creio que ele vai ajudar, sim, a nós termos também uma disputa de segundo turno na Bahia, concorrendo como estamos, com o número 28, repito, para governador. Fizemos uma coligação, aonde o nosso presidente é número 17, repito, Jair Bolsonaro, mas o nosso número é 28, João Henrique, para governador. E aí vamos fazer um trabalho de aliança, seja para a segurança pública, para a educação, para melhorar a saúde de seus filhos e de sua família, para melhorar a merenda da escola pública do seu filho, para que seu filho possa ter educação tempo integral, como manda o Programa Federal Todos pela Educação, e para que você tenha uma segurança pública que lhe dê paz de espírito, para que seus filhos possam sair no fim de semana e você ficar despreocupado ou despreocupada em casa. É este Brasil que eu vou construir junto com Jair Bolsonaro. O próximo a perguntar neste nosso primeiro bloco do debate é o candidato Marcos Mendes, do PSOL. E pelas nossas regras, ele só pode perguntar quem não falou neste bloco, portanto, inevitavelmente, é o candidato João Santana. 30 segundos para o senhor. João Santana, o grupo político de vocês aqui na Bahia sempre teve uma aliança fina com o agronegócio do veneno. Esse agronegócio do veneno vem poluindo nossas águas superficiais e subterrâneas, nosso solo, nossa mãe terra, vem destruindo nossas matas, adoecendo e matando as pessoas, grilando nossas terras e expulsando nossas comunidades tradicionais. Agora, o seu companheiro fino, Michel Temer, fez uma medida provisória 844, que privatiza também a água. Você concorda com tudo isso? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou estupefacto nesse debate, ou desse pseudo-debate. As pessoas aqui estão mais preocupadas em fazer comercial e fazer propaganda dos seus candidatos, do que propriamente discutir as coisas na Bahia. apresentar os problemas que existem na Bahia. A gente precisa aqui analisar os problemas da Bahia, discutir os problemas da Bahia e apresentar propostas que solucionem os problemas que existem às centenas. Porque, inclusive, o governo atual da Bahia praticamente inexiste em determinadas áreas. Ele é fraco na educação, na saúde, na segurança. E durante o debate nós vamos apresentar aqui números, espero poder apresentar, mas o básico aqui na Bahia é que nós não estamos preocupados, me parece que ninguém está preocupado com a economia do Estado da Bahia. Eu gostaria de saber quem é o mágico que vai resolver problemas de educação, de saúde, de agricultura, de qualquer outra coisa, sem resolver o problema da economia. E é nesse esquema que eu me situo. Eu sou um candidato que defende, em primeiro lugar, meu caro Marcos, em primeiro lugar eu defendo o emprego, que para mim é a maior forma de escravidão que nós temos no momento. Mas eu só posso resolver o problema de milhões de desempregados através da economia, que para mim se sustenta num tripé, aqui na Bahia, que é da agricultura, que é do turismo e que é da formação de profissionais de nível médio. Candidato Marcos Mendes, sua réplica, um minuto. Essa tentativa de privatização do saneamento já foi tentado aqui na Bahia recentemente, privatizar a Embasa. Queria destinar 25% para a Bahia Invest. É uma empresa estatal que foi criada como garantidora de parcerias público-privada, mas uma luta grande que teve, inclusive, do Sindai. Danilo está aí, eu sei que também é candidato a deputado estadual, teve nessa luta junto conosco. E eu quero dizer o seguinte, nós vamos fazer esse enfrentamento com o agronegócio do veneno. Queremos discutir com a agricultura familiar, agricultura de familiares e as comunidades tradicionais. Vamos fazer a regularização fundiária, titulando a terra de todas as comunidades tradicionais, porque todas elas estão assentadas em terras públicas. Atuamente, agora, vamos revogar todas as autorgas irresponsáveis que foram dadas. Tanta autórga lá em Correntina, que foi mais de 178 milhões de litros por dia, 40 vezes o que consome a cidade, e também agora na Chapada Diamantina, 25 milhões de litros por dia para o agronegócio no santuário ecológico. Queremos acabar com esse tipo de modelo tradicional. A tréplica, 1 minuto e 15, João Santana. Respondendo agora mais especificamente ao que o meu companheiro aqui me perguntou, eu gostaria de dizer que eu sou contra qualquer tipo de agressão ao meio ambiente. Eu, particularmente, não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Por quê? Porque já dei provas na minha vida, por todos os cargos que passei, que não atravessei, não prejudiquei, não fiz nada que pudesse prejudicar o meio ambiente, e nem nunca me associei a ninguém que estabelecesse um modus operandi que viesse prejudicar o meio ambiente. Agora, aproveitando o que você disse, Marco, ao contrário do que muita gente pensa, eu já fiz muita coisa na Bahia. Quando fui ministro, quando fui secretário nacional de infraestrutura hídrica, eu fiz o saneamento básico de 39 cidades na Calha do São Francisco, na Bahia. Eu me lembro bem que aqui em Salvador, por exemplo, no governo do João Henrique, eu me lembro que nós mandamos para aqui 128 ou 138 milhões para macroabrenagem no Vale do Ibuí, no Vale do Xame-Xame, no subúrbio ferroviário. Então, eu estou a cavalheiro, concordo com você, não admito qualquer tipo de prejudicação, qualquer tipo de prejuízo ao meio ambiente. Agora, pode ter certeza de uma coisa, de que nós vamos aqui hoje, se não tivermos cuidado, só falar de coisas pontuais, e não do que é fundamental. Ok, muito obrigado. Agora, o quarto a perguntar neste bloco é o candidato João Henrique, do PRTB. Para quem o senhor pergunta, candidato? Quem não respondeu ainda foi Marcos Mendes, do PSOL, ou Zé Ronaldo, do DEM? Zé Ronaldo, como você pretende criar mais empregos na Bahia? Meus irmãos e minhas irmãs, a Bahia é o estado campeão de desempregos no Brasil. 1 milhão e 300 mil pessoas estão desempregadas na Bahia. 800 mil pessoas estão desalentadas, ou seja, não estão mais nem procurando emprego. Portanto, 2 milhões de pessoas desempregadas. A Bahia é o estado que tem o maior ICMS cobrado a taxa tributária do ICMS do óleo diesel para o caminhoneiro. Eu vou diminuir este ICMS, vou abaixar o ICMS. Portanto, nós vamos atrair empresas para trabalhar na Bahia. Nós vamos trabalhar com muito vigor para que as empresas acreditem novamente na Bahia, porque ninguém acredita mais para instalar indústrias ou empresas na Bahia, porque não tem segurança pública, não tem saúde pública, não tem empresas que queiram aceitar com essa carga tributária uma das mais altas do estado da Bahia. Então, nós estaremos trabalhando rigorosamente para gerar emprego no campo, no campo, que é necessário se trabalhar no campo, que emprega muita gente no campo, com agricultura familiar, com agronegócio, sem agressão ao meio ambiente, e atraindo empresas que vão com o turismo, que na Bahia hoje é uma lástima, acabou o turismo da Bahia. Então, em todos esses setores, nós vamos investir, atrair, inclusive, com o centro de convenções que a SEMINETO está construindo. A sua réplica em um minuto, candidato João Reito. Bem, nós vamos começar a partir da experiência que nós tivemos à frente da Prefeitura de Salvador por 12 mandatos, criando um plano diretor gerador de empregos na Bahia. Este plano diretor, assim como eu criei um plano diretor urbano também na Prefeitura de Salvador, e pude gerar, entre os anos de 2005 e 2012, 400 mil novos empregos em Salvador. Você que está me assistindo nesse momento sabe, se você vivia em Salvador, neste período, não faltava emprego para quem queria. As pessoas vinham do interior da Bahia. Tal era a quantidade de empregos, o boom, a explosão da economia baiana em todas as áreas, principalmente na construção civil. E estão aí grandes prédios ao longo de toda Avenida Tancredo Neves, Avenida Paralela, Prédios Residenciais no Morro Ipiranga, a parte de hotéis no Jardim de Alá, enfim, além dos empregos gerados na construção civil, esses prédios hoje têm vida. São prédios comerciais e residenciais. Geram empregos também. Tréplica, candidato Zé Ronaldo. 76% das estradas baianas são em situações péssimas e ruins. Dados divulgados recentemente pelo Ministério do Transporte. Isso prova que as empresas não querem se instalar neste estado porque a infraestrutura é deficiente. Obras paralisadas como a Fiol, o Porto Sul que encheram Salvador de hotdós, televisões com muitas propagandas e nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. Um centro de convenções que se gastou 34 milhões e pouco tempo depois desabou. 86 milhões que se gastou no projeto para a ponte Salvador e Itaparica e que não saiu do papel. 150 milhões que o estado está gastando com a OAS Aldebrecht no estádio da Fonte Nova. 550 milhões de reais em propaganda que o governo gastou nesse período do atual governo. Então, por que não investir para atrair mais empresas e gerar emprego? Não. Gasta na propaganda. Gasta na Fonte Nova com a OAS Aldebrecht. Então, nós vamos acabar com isso. Vamos rever tudo isso e vamos gerar emprego e renda. O último a perguntar neste bloco é o candidato João Santana do MDB e o único que não respondeu até agora foi o candidato Marcos Mendes. Então, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta para o Marcos Mendes. Meu caro... Está ouvindo? Meu caro Marcos Mendes, eu gostaria que você me dissesse como é que você está vendo a situação dos servidores da Bahia, dos servidores estaduais. Porque a notícia que existe e que corre a toda velocidade é de que o atual governador da Bahia é o pior governador da história do Estado para o servidor. Um minuto e 30 para a sua resposta, candidato Marcos Mendes. É um ataque profundo aos servidores estaduais. Nós estamos dialogando com vários servidores estaduais. São quatro anos sem sequer reposição de inflação. Não vamos falar nem em aumento. Isso não é só servidores da ativa, não. Aposentados também. No salário base tem vários aposentados e da ativa que não recebem o mínimo no salário base. Recebem abaixo do mínimo constitucional. É importante salientar que vários técnicos administrativos não estão recebendo nenhum vale-refeições. Eles trabalham 40 horas e não recebem vale-refeições. Técnicos administrativos das universidades estaduais têm 10 anos sem reposição do vale-alimentação deles. Também carreiras. Então foi aprovado em 2009 um plano de carreira e de ascensão que pegava os técnicos administrativos e os analistas. Governador Ricosta, eu queria que depois o senhor respondesse isso quando tivesse a oportunidade porque teve um decreto na calada da noite que só favoreceu os analistas, os técnicos não. Inclusive o secretário de administração disse que a carreira de técnicos administrativos vão sumir. Eu quero saber por quê. Porque tanto descalabro com os servidores estaduais. Os aposentados têm 4 anos sem nenhum tipo de reposição também. Professores e professoras, um terço deles, quem diz isso é Tribunal de Contas do Estado, recebe menos do que o salário básico nacional. Então, assim, eu não sei por que tanto ataque aos servidores e servidoras do Estado que são verdadeiros construtores desse Estado. A réplica em um minuto, o candidato João Santana. Pois é, meu caro Marcos, eu te fiz essa pergunta, gostei da resposta, mas eu quero acrescentar. O atual governador aumentou o período para a estabilidade econômica do servidor. Eliminou praticamente a pecúnia, que é aquela indenização por 15 dias, ou por um terço de férias, que o cidadão para resolver seus problemas resolve vender. Ele instituiu e está funcionando aí o vale coxinha para o servidor. Esse vale coxinha é um apelido ridículo, porque aqui se paga nove reais a um servidor para almoçar. Isso não dá para comprar mais do que a coxinha, por isso tem esse apelido. Periculosidade e insalubridade não fazem parte mais de ganho daqueles que merecem e precisam e que realizam. O fim da licença-prêmio usou o Reda como regra, quer dizer, destruindo, digamos assim, a capacidade e destruindo o mérito daqueles que ganharam o emprego público por concurso. Enfim, por último, ele reteve o prêmio, o salário-prêmio da educação. Então, essa é a realidade da Bahia. A tréplica, um minuto e 15, Marcos Mendes. É importante salientar que essa progressão de promoção de carreira deveria acontecer naturalmente, porque essas pessoas, quando elas estão estimuladas, elas atendem muito bem a população. Uma outra coisa também que a gente fica pensando e fica se perguntando é o seguinte, a URV, por que até hoje não se pagou a URV dos servidores estaduais? Se pagou do judiciário, se pagou do legislativo, mas não se pagou do executivo. Só promessas, promessas e não se pagou. Na verdade, isso já foi ganho na justiça. É só sentar e dialogar para você ver como é, por que tanto ataque aos servidores estaduais? Não é à toa que os servidores se reuniram e disseram que esse foi o pior governo nos últimos 20 anos. Para nós do PSOL, nós precisamos valorizar sim esses servidores estaduais. Nós queremos que em quatro anos nós tenhamos o salário base maior do nosso país. Nós queremos os servidores que eles estejam fortalecidos para fazer esse atendimento. Professores e professoras, o seu salário nacional, com certeza, vocês vão estar acima. Um estado, por exemplo, como Maranhão, que tem um terço do nosso PIB, ele paga acima do salário nacional de professores e professores. Então, nós vamos garantir que professores e professores, trabalhadores e trabalhadores vão ser muito bem remunerados. Terminamos assim o primeiro bloco do debate entre os candidatos ao governo da Bahia. Depois dos comerciais, voltaremos com um bloco de tema determinado. Sorteio daqui, desta urna. É daqui a pouco. Rede Bahia, eleições 2018. Oito.